Frente ó, vai se mandando, Luiz Guilherme passou bem por um, por dois, vai chegar na ponta direita, olhou pra dentro da área, será que ele vai do cruzamento aí, Diego Mota atenta, o toque de cabeça pro gol! GOOOOOOOL do Palmeiras! Pedro Lima abre o placar pro atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que jogada do Luiz Henrique do lado direito, passou por um, passou por dois, teve tempo, segurou, dominou, olhou pra área, Gingô abriu o espaço, o cabeceio certeiro pra pegar na costura da rede! Tá aí! Professor Natalaki!